Fala galera, Martins na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom tropa, tamo aqui já com a nossa base, ó, praticamente toda full titânia já, né tropa? Achamos o refinador titânia aqui na sala roxa da Bill Reserve, tá tropa? Bom, pra gente, infelizmente esse vídeo não vai ter mesmo, tá galera? Não vai ter edição, né, igual dos outros vídeos, porque infelizmente não deu tempo, tá bom galera? E a questão de live hoje também, galera, hoje não vai poder ter live por causa de questão de internet, tá galera? Acho que o estado inteiro aqui tá com um problema de internet. Bom galera, vocês podem ver que eu tô dando um soquinho aqui nas forjas, nas camas, Porque tá arrancando dano, galera, ou seja, tá no horário de raid. Então eu acabei de descobrir que o horário de raid desse servidor é das 9 horas da manhã ao meio-dia, beleza? Porém galera, não é todo servidor com o mesmo horário, tá tropa? Ali, eu tô com a minha outra conta, né tropa? A conta principal do iPhone e a conta principal do Android, beleza? Essa aqui é a outra conta, né tropa, que eu criei lá no Android, beleza? Que é a fingência iniciante. A gente juntando o loot de raid aqui das forjas, né galera? Vamos fazer nossas bombas e vamos começar a raidar da tropa. Lembrando, galera, antes de cuidar o horário de raid, tropa, Eu já fiquei dando liberação no mapa aí, procurando bases pra raidar, beleza? Então eu já fiquei marcando aí no mapa as bases que tinha pra raidar. Ah, mano! Então eu já fiquei marcando no mapa, galera, as bases que tinha pra raidar, tá? Lembrando, galera, em que servidor guarda ou captura, você tem que raidar qualquer jarvan que você vê, tropa. Por quê? Porque o cara entra ali e sabe que não dá pra raidar, ele deixa tudo de madeira, tropa. E deixa aquele mundarel de luxo, tá? E acaba esquecendo que ele deixou no jarvan de madeira e vai pra base, né tropa? E a vez ele esquece que tem ali o jarvan de madeira, tá bom? Vocês tão vendo o bichinho gritando no fundo aí do vídeo? É porque eu tô no outro celular aqui jogando, tropa. No outro servidor, tá? E como vocês sabem, tropa, eu sempre jogo em dois ou três servidores ao mesmo tempo, tá galera? Alfa, como é que você consegue fazer isso, Alfa? Galera, pra começar eu tenho que fazer isso, né tropa? Porque senão você acaba ficando sem vídeo, tá, tropa? Porque todo servidor que você entra tá full de hack, né galera? Ela infelizmente tá cada vez mais piorando. Essa aqui já tá de ferro, de steel ali por cima, parece. Eu já tinha marca dela pra raidar, essa aqui eu não tinha visto ainda. Vamos raidar essa aqui, né galera? Bom, tá de pedra. Provavelmente vai estar de ferro por dentro, né tropa? Não, mas ela não tinha essa aqui não, galera. Eu dei liberação aqui agora há pouco. O cara tá fazendo essa base aqui agora. Não tinha essa base aqui não. Ah não, essa aqui já tinha sim, tropa. Ela era um quadradinho de pedra. O cara deve ter lupado já pra steel. É o aparelho duplo ainda por cima. Bom, mas vamos raidar essas portas aqui, galera. Pra não perder a viagem, né? Aba! Abre o portinho. Não quero morrer da bomba, óbvio, amor de Deus. Abriu, beleza. Eu espero que não tenha de steel ainda, galera. Se tiver de ferro, acaba raidando, tropa. Porque esse jarvãozinho aqui... Ixi, esse jarvãozinho aqui, tropa, ele tava cheio de baú, tropa. Cheio, cheio mesmo. Eu budei mira nele aqui antes, só que não dava pra raidar, né galera? Tava horário de raid. Ah, o cara é um pouco a steel mesmo, tropa. Vamos ver a fundação. Olha, ele tá de baú, ó. Nossa senhora, tá cheio de baú aqui dentro, tropa. Platin, me dá o loot, Platin. Opa! Ah, achei que tava todas as portas sem cadeado. Imagina o cara deixar de steel e deixar a porta sem cadeado. Eu já raidei muitas balancinhas, viu, galera? Você vai raidar... Ó, o Platin dormindo em Platin. Vamos acordar bem. Ó, o lootzinho na mochila, beleza? Vou raidar aqui também. Ah, bamba! Tá morrendo a bamba, Platinowski. Beleza, morreu-se. Aqui tem porta aberta também, ó. Não coloca cadeado, Platinowski. Acaba ajudando quem tá raidando. Você nunca deixa uma porta sem cadeado, Platinowski. Você vai gastar 50 de ferro pra colocar um cadeado, pelo amor de Deus. Não me faça uma coisa dessa, Platinowski. Se você não tem um ferro pra colocar um gabinete, pra não colocar o cadeado, então quebra a porta e coloca uma parede, Platinowski. Não deixa a porta sem cadeado. Não adianta nada. Ó, tá... Nossa, tá... Ah, mas tinha mais baú aqui dentro. Olha o outro dormindo lá dentro, ó. E aí a fundação tá de ferro mesmo, galera. Senão eu ia raidar pela fundação aqui também. Mas infelizmente o cara upou a fundação também, né? Então não dá mais pra raidar. Então vambora, velho. Vamos começar a procurar mais baixa pra raidar, galera. Tem umas outras também que eu tinha marcado ali. Ó, tem uma outra aqui na frente, hein? É, mas que eu também já tinha visto. Essa aqui ela tava metade de ferro, metade de pedra. Só que ela não tem baú aqui dentro, galera. Então eu acho que nem compensa raidar isso aqui. Desde o início do servidor tá esse jarvãozinho aqui. Eu acho que o cara é até que todo o servidor. Aqui, velho. Vou bugar meio aqui pra ver, ó. Acho que nem forte não tem aqui, troca. Eu fiquei esperando aqui do desiniciador pra ver se o cara colocava forte pra queimar alguma coisinha. Pra depois, na hora que der a sua hora de raid, troca, eu vim buscar o loot dele, né, bem? Porém, não tinha nada, troca. Até agora, nada. Então eu acho que o cara, provavelmente, que todo o servidor aí, né? Ou ele se juntou com outro player, né, galera? Em outra base. Não, mas senão daí ele teria quebrado a base também, né, troca. O jarvãozinho dele. Eu acho que ele não se juntou com ninguém, né? Deve ter quitado mesmo. Não vou nem raidar isso não, galera. Não compensa. Aí eu não vou raidar porque o prejuízo aí já é certo, né, bem? Bom, e falando nisso, galera, tem que ali fazer o cartão roxo também, troca, aqui na Bill Reset, porque já tá resetando, né, troca? Eu tô marcando o tempo aqui de cartão, tá, troca? Eu tentei deixar a outra conta aqui dentro da sala, mas infelizmente os cara vai e faz a sala mesmo não tendo caixa, troca, sabendo que tem alguém lá dentro, né? Então agora eu tô marcando o tempo, troca. Não tô deixando o personagem aqui dentro, porém eu tô marcando o tempo da sala, tá? Então o cara, sempre que dá uma hora, uma hora e meia, mais ou menos aqui, eu já venho correndo fazer o cartão, velho. Ou seja, só eu tô fazendo o cartão roxo aqui de qualquer forma, tá? Aí eu deixo minha outra conta aqui perto também, galera, e caso os cara venha aqui ver a outra conta com o repórter, os cara vai e usa o cartão, né, troca? O cartão roxo deles pra tentar pegar o luxo da outra conta, só que não tem nada. Ou seja, eu faço os caras gastar o cartão à toa, velho. E a hora eles vão se cansar, né, troca? E aí eles vão parar. E aí é a hora que eu vou deixar minha outra conta aqui dentro. Opa, dinamite. Pratinho. Agora pronto, troca. Agora já pode raidar a base de ferro. Eu tô achando que eu vou raidar até aquela base de estilo lá, troca. Não é 65 dinamite, troca, aí não dá não. Não, se for raidar pelas portas é 40, né? Mas eu acho que nem tem esse loot ainda, troca. Tá queimando o loot na base, então não vou ter esse loot pra raidar ainda. Ó o aquário. Esse aquário eu nem pego, galera, não tem pra que pegar isso daí, né? Foi tirado agora o negócio de você vender peixe, essas coisas pra pegar peixe. Então não tem porquê mais ficar guardando isso daí. Achei a janela de titânico também. O refinador de titânico, galera, eu achei ontem, no caso, né? Eu achei no primeiro dia, galera, desse servidor, tá? E não foi nem numa caixa estrela não, troca. Eu achei ele numa caixa de arma, dentro da sala roxa, tá? Então pra quem não sabe, troca o refinador de titânio. Você acha ele dentro da sala de cartão, tá? Geralmente na sala de cartão roxa no começo do servidor. E depois você acha dentro de sala azul, sala verde também você acha. Nessas caixas verdes aqui, ó. Essas caixas de arma, né? Uma caixa de arma invisível, né, bem? Porque arma mesmo é invisível. Você nunca vê a arma que tá aqui dentro. Bom, mas valeu muito a pena, galera, a gente ter feito esse cartão roxo aqui. Porque nós conseguimos a dinamite, né? E nem esse servidor, troca, é muito bom, tá, galera? É muito bom mesmo, o que não é nada fácil, galera. Geralmente bomba essas coisas. Dinamite C4 vem em drop, tá, tropa? Em início do servidor. Então geralmente quem joga solo fica mais atrasado do que quem joga em clã, né, galera? Porque quem joga solo pra pegar um drop é muito difícil, galera. É muito difícil mesmo. Você pode até pegar. Porém não pode ter ninguém mais no drop, né, galera? Pode ter alguém solo lá. Mas se tiver um clã, você simplesmente não consegue pegar, tá? A não ser que você tenha uma sorte ali. Se tiver dois clãs trocando tiro, esse tipo de coisa. Trocando PVP, você vai lá escondidinho, né, bem? Peladinho, pega o drop e ninguém vê. Bom, aí enquanto eu fui fazer o cartão aí na bio, galera, eu deixei a outra conta farmando, é, dando liberação, tropa, no mapa procurando base pra raidar, tá? Aí eu acabei encontrando outro jarvãozinho aqui. E agora a gente vai lá pra raidar ele, tá? Tem uns... Tem uns baúzinhos lá dentro, galera, baúzinhos de madeira. E vamos lá, né, tropa? Se tiver luxo, vai tá bom. Se não tiver luxo, a gente vai fazer o teste de qualquer forma, né? Como eu falei pra vocês, galera, aqui é o servidor Guardian, tá? Então qualquer jarvãozinho de madeira ou de pedra, você tem que raidar, galera. Ixi, isso aqui tá até entendendo aqui. Porque como eu expliquei pra vocês, ó, o cara entra no servidor ali, sabe como tem horário de raid, tá, mano? Você pode deixar de... Vixi, duas não dá, tem que ser três mesmo. Você pode deixar de madeira, galera, que ninguém consegue raidar, tá? Por causa do horário. E aí o cara enche o baúzinho, um jarvãozinho ali de madeira de loot, pra depois ele levar pra base, né, tropa? Só que acaba esquecendo. Tá, mano? Beleza? Aqui não tem loot nenhum, é coisa de iniciante, né? Aqueles jarvãozinho de iniciante, né, tropa? Bom, mas tem 430 peças, ó. Lembra que o servidor guarda, tropa? O loot é igual ao servidor padrão, tá? É bem difícil de você farmar, né? É difícil não, é fácil você farmar, né? Porém, é demorado, né, bem? Ó, as peças já dá pra gente fazer outro carro. Faltar as engrenagens, falta... Ó, falta um chassi ainda. Opa, o machado de entrei pra gente farmar na outra conta, deixar o farm automático. Bom, não tinha até... Até aqui deu mais ou menos, tropa. Não deu ruim, não. Não vou nem quebrar o gabinete, não. Vambora. Não dá essa luxo com o gabinete, não, tropa. Já tirei o luxo todo de dentro. Já vai entrar em daqui aí de qualquer forma, tá? Lembrando também, pra gente nós, que se você não for inscrito, se inscreve já no canal, tropa, e deixa o like, bem. Pra você receber as notificações dos vídeos novos aí, pra gente nós. Senão você não vai receber notificação, tá? Mas você vai receber notificação, às vezes, 2, 3 dias depois. Então já chega e deixa o like e comenta no vídeo. Tá, mano? Beleza? Comenta no vídeo também, galera, o que você tá achando aí, a questão dos vídeos editados aí com meme, beleza? Hoje, infelizmente, não deu tempo, tá, galera, de editar o vídeo. Mas a partir de amanhã, volta normal os vídeos com meme, tá bom? Uma coisa boa, tropa. Até agora eu vi 3 hackers só nesse servidor aqui, galera. Só 3, tropa. Por incrível que pareça. O servidor Guardian é, por agora, até agora, o servidor que mais... É, que tô vendo menos hacker possível, tropa. Geralmente, o servidor FURIA, BLOD, que você entra aí, tropa. Servidor padrão, tem sempre 7, 8 hackers, tropa. Aqui eu vi 3 só até agora, e tem um deles que parece que já até foi banido. Então provavelmente vai ter 2 só. E provavelmente daqui a pouco já vai ser banido também, né, bem? Vou colocar daí, bombole, aqui. Beleza? Tem um baú grande ali, né? Vai que tem loot. Ah, bama! Beleza? Oxi, faltou uma. Já faltou uma. Achei que tinha bugado. Não, mas não. Eu coloquei uma menos mesmo. Ah, bama! Cuidado que explode, bem. O patinho tava aqui agora, tropa. Tava farmando cartão. Nem vai dar liberação, não, ó. Capaz que vai, pensando que vai dar tempo. Ah, bama! Pensando que vai dar tempo de ele voltar, chegar aqui na base, né, galera? Eu acho que ele tá lá na militar base. Veja, trancamos tudo aqui. Quebra a caminha e pronto. Agora aqui já não nasce mais. Meu Deus do céu. Cadê o loot, Platina? Platina? Cadê o loot, Platinovski? Opa! Ó, tem forte aqui funcionando. Beleza. Estel. O que mais tem aqui? Ferro. Não, eu não quero mais ferro não, Platinovski. Chega de ferro, pelo amor de Deus. Opa, sufuro. Não tem nada queimado. 320 só. Bom, mas 265 de peça, né, troca? Não deu ruim. Não deu tão ruim assim, não, né, troca? É menos um pra ela perturbar depois, na hora do drop da medalha, né? Então é isso aí, bem. Vambora. Acelera, bem. Pô, eu tenho outro jarvão pra raidar aqui, galera. Outras bases, ó. Mas pra o vídeo não ficar muito longo, Platinovski, eu vou deixar pro vídeo amanhã, tá bom? Então se inscreve no canal. E valeu, tamo junto a nós. Fui, Platinovski, deixa o like.